Lá vai a Miriam na beira da água. Vamos ver se dá pra pegar a água. Ela quer lavar roupa. Ó, tranquilo. Gelada? Não, dá pra tomar banho. Dá pra tomar banho? Então hoje vamos tomar banho. Depois de uns 3, 4 dias. É limpinha. É, limpinha. Geleira. Pega as cuecas lá pra nós lavar. É a água que não acaba mais. Estamos aqui parados. No meio do nada. Deve ter uns 50 km de hippie pra frente. Já rodamos uns 30 km de hippie pra trás. A rua é assim. Não é asfalto. Rota 40. A Miriam providenciando ali um almoço. E assim nós vamos. De vez em quando passa alguém por nós. Coisa rara. Parece que estamos sozinhos no mundo aqui. Tchau. 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 Eu acho que vai demorar. 70 quilômetros Perdido no meio do nada É um arco Ah, meu Deus É MC de geleira Do Chile Pode ser aí, aquele mesmo lado Aqui do Lux Chegamos aqui em Três Lagos Na cidade não tem posto De combustível Achamos aqui na estrada Antes da entrada da cidade Bem escondidinho Poucas placas indicando Estação de serviço Estação de serviço Bem escondidinho No meio do mundo Mais a chama Completar o tanque Para seguir viagem Porque aqui posto de gasolina É coisa rara Não sei o que o cara faz o rosto Lá na cidade E lá o terreno é mais caro Isso é mais barato Saindo de El Calafate Encontramos Creio que O lago argentino Do outro lado E as montanhas geladas Acredito que do outro lado ali Seja O Chile Rio das geleiras Nova roupa Bora Esta pode ser lá Nossa E as montanhas geladas 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 E as montanhas geladas